aqui é uma cg 125 titã kse 2003 está vindo na motocicleta e ao ele pisar no freio ou ligar e seta a moto se desliga certo ligada o neutro fraco não dá partida certo agora vou funcionar a moto aqui no pedal funciona acende farol acende luz alta luz baixa só que quando liga o pisca a moto desliga isso quer dizer o que está com a bateria fraca ou no sistema elétrico tem fiação quebrada no sistema de carga está irregular quando aciona o pisca aí aonde a corrente elétrica vai alimentar o pisca é onde falta corrente elétrica para alimentar o cdi é onde ela se desliga certo o sistema está irregular o sistema de carga está irregular então vamos começar a fazer o teste lá na bateria certo ver como está a carga e verificar se está exagerando para a bateria eu tirei aqui a tampa lateral um pouco preto do multímpio negativo da bateria um pouco vermelho não possui a bateria e a voltagem 11.5 volts vou ligar chave de inição e olha aí ó já cai para 8 volts então quer dizer que está com bateria fraca então vamos dar carga e analisar depois se o sistema está correto o sistema de carga vamos lá pronto a bateria bateria agora pão prova preta no aterramento pão prova vermelha no positivo da bateria voltagem da bateria 12.7 volts na escala de 20 volts contínuo e agora vamos ligar chave de inição ok agora da partida ok funcionando farol ligado aqui ó no farol alto e agora vamos acelerar observe que eu acelerei ela não alterou voltagem nenhuma tava 12.7 12.6 e não alterou para três volts nada então quer dizer o que quer dizer que ou o status está com defeito ou regulou o rectificador está com defeito ou tem fio quebrado certo ou o relé de partida com defeito é uma dessas coisas está com defeito ok então vamos começar o teste aqui ó pelo status está saindo corrente elétrica se está indo para o rectificador o rectificador está vindo para o relé está passando para bateria certo vamos lá pronto com a moto em funcionamento coloco alicate amperímetro no fio amarelo e no fio branco certo na escala aqui ó até 20 amperes ac certo e aqui a correntinha fica na média de 7 a 8 amperes agora isso com o farol ligado certo agora vamos acelerar aqui ó olha aí 7.4 amperes então quer dizer que a corrente aqui está ok muitas das vezes quando a corrente está correta a voltagem resistência também vai estar correta mas iremos fazer o teste aqui de voltagem de resistência de voltagem certo para mostrar mas esse teste de corrente é um dos mais principais a se fazer mesmo assim iremos fazer provavelmente que o defeito vai estar em algum fio rompido provavelmente mas iremos analisar o sistema para identificar onde está o real defeito vamos lá agora foi o teste voltar de resistência de voltagem do estator pronto desconecta aqui os três três fios verde amarelo e branco multímetro aqui na escala de 200 ohms sempre 200 ohms como a resistência não importa que a qualidade mas vamos seguir a linha ponta de prova preta no fio verde e para vermelho no fio amarelo a resistência tem que ficar na média de 0,1 a 1,1 ohms está dando 0,8 ok agora ponto para o vermelho no fio branco resistência tem que ficar na média de 0,1 a 1,2 ohms 1,8 ohms então está ok a resistência agora vamos medir a voltagem o tipo na escala de 200 volts alternado vamos funcionar motocicleta ponto de prova preta no fio verde e por vermelho no fio amarelo na lenta e na média de 15 volts agora vamos acelerar tem que chegar no mínimo 80 volts quase 100 volts ok agora quando a água preta sai do amarelo e vai para o branco no mínimo é que tem que dar 100 volts agora vamos acelerar 118 volts então voltagem está ok certo agora vamos fazer o teste com uma lâmpada só para poder mostrar que o teste com a lâmpada que ela vai acender vamos pegar a lâmpada e fazer o teste pronto a uma lâmpada 35 45 watts de moto garra vermelho garra vermelha no fio verde garra vermelha no positivo da lâmpada no fio amarelo tem que acender forte agora o positivo da lâmpada no fio branco tem que acender mais forte ainda e aí então ok quer dizer que a corrente também está ok como já tinha mostrado no teste de corrente com alicate amperímetro então aqui o estator está ok agora vamos para a instalação até chegar no regulador do retificador do retificador do retificador para o relé de partida do relé para bateria vamos lá pronto já tirei aqui a rabeta certo já tirei que almoçadou para poder facilitar eu remover aqui o chicote do canto para verificar se ele não está encostando aqui no chassi e rompendo aí o fio branco e o fio verde ou fio vermelho que faz parte aqui do conector do retificador certo esse certificador é paralelo certo então vamos analisar que está chegando as alimentações aqui no conector e verificar se está saindo para bateria vamos lá pronto pronto já desconectei aqui o conector do retificador certo agora quando prova preta no aterramento aqui no motor ou mesmo negativo da bateria tanto faz aqui ó muito tempo na escala de 20 volts com prova vermelha aqui ó no fio vermelho com branco certo e olha aí voltagem da bateria 12.5 volts então fio vermelho está ok agora o tipo na escala de continuidade na escala de 0,3 a 0,1 ok ó ó e deu continuidade ok agora o tipo na escala de resistência certo aqui ó só de 200 ohms pontos pontos ponta de prova vermelho novamente no fio verde tem que dar uma resistência na média de 0,3 a 0,1 ok ó então tá ok agora no fio amarelo tem que dar resistência lá do estator resistência lá do estator certo ó 0,7 ok agora no fio branco tem que dar resistência lá do estator aqui ó ok e olha aí ó não tá dando a resistência ó não tem resistência nenhuma nele ó então isso quer dizer o que aqui ó ó ó tá encostando lá ó certo ó e não tem resistência isso quer dizer o que que esse fio branco daqui certo tá conectado ó daqui até aqui no meio do chicote certo está rompido então é por esse motivo que não tá indo voltagem para bateria por isso que não tá indo corrente da bateria por isso que está descarregando a bateria então vou verificar aqui no chicote elétrico certo onde esse fio branco está rompido então vamos tirar aqui fora e analisar ele vamos lá já tirei aqui o chicote fora e é bem aqui ó justamente ó o fio branco ó então provavelmente tá quebrado aqui o fio ó certo então provavelmente ele vai tá rompido aqui então vou tirar aqui a fita isolante e analisar pronto ó tira aqui a fita isolante acaba de proteção aqui e observe ó o fio não está rompido ó certo ó o que que tava acontecendo ele tava encostando no chassi ali lá atrás tava encostando isso causaria o que que a corrente elétrica vinha por esse fio ia para o aterramento certo e não deixava gerar para gerar para bateria e também não dava resistência aqui porque porque dava muito alta resistência como tava na escala de 200 ohms então resistência ele não conseguiria medir porque essa resistência estava muito alta então vamos medir novamente aqui a resistência certo ó na escala de 200 ohms aí vamos fazer a medição aqui ó do fio verde do fio branco né para o fio verde que é o que é justamente a resistência do estator do sistema de carga certo então está correto agora a resistência o que era o defeito o fio branco encostando no aterramento certo por isso que não deu resistência e por isso que não gerava para bateria ok ó o fio não está rompido somente a capa de proteção ao ficar raspando no quadro certo danificou a capa de proteção e o condutor onde chegava a corrente elétrica encostava para o terra entrar em curto o estator certo e não gerava para bateria ok então defeito é somente esse vamos colocar aqui o retificador no canto e fazer o teste de volta a bateria vamos lá pronto o motivo tem que irá na bateria vamos ligar a chave de ignição vamos funcionar e agora vamos verificar aqui ó 2.8 volts agora vamos acelerar e ver se vai chegar aos 14 volts olha aí senhor pessoal foi a corrente elétrica ó observa que chegou a 16 volts agora começou a fluir a corrente elétrica só que tá chegando a 16 volts essa alteração aqui ó que ela de vez quanto faz é o motivo certo ele está com problema já irei substituir esse motivo ok já testei em outra moto e a mesma coisa tá dando 3.3 volts quando acelero tá passando dos 15.5 volts então o regulador também está com defeito lembrando defeito da moto esse fio encostando aterramento só que o regulador retificador está com defeito que ele não está regulando vamos colocar outro retificador poder fazer o teste que ele não vai ultrapassar 15.5 volts vamos lá substituir o retificador pronto ó já coloquei aqui outro retificador original de teste meu aqui e agora vamos verificar aqui ó a bateria vamos acelerar virei que eu acelerei ó chegou 14.4 volts estabeleceu então isso também era o defeito regulador ele ficou com defeito e o fio branco com defeito lembrando defeito da moto fio branco encostando no aterramento certo então encontramos dois defeitos por isso que tem que sempre analisar o sistema completo da motocicleta ok então defeito da moto somente fio branco encostando no aterramento o outro defeito era o relógio que não estava regulador que não estava regulador que não estava regulador corretamente e voltando aqui ao motivo para vocês entenderem quando eu acelero essa voltagem está alterando é por causa desse multímetro certo já irei comprar outro multímetro nos próximos vídeos já achará outro multímetro porque porque esse multímetro aqui ele está com problema certo eu já testei esse multímetro em uma moto perfeita e ele também fez essa alteração indicando que o multímetro não está correto ok então defeito da moto somente fio branco que vem do estatua encostando no aterramento e o regulador retificador defeituoso show e aí